Vamos a continuidade à nossa aula sobre a tabela de rosa Heideck. Então, hoje eu quero passar para vocês a regra de três para nós chegarmos nessa primeira coluna que eu tinha falado no vídeo anterior. Então, eu vou fazer aqui no quadro para vocês, para ficar de forma mais didática, para vocês entenderem melhor. Então, eu já estou com o meu imóvel. Vamos fazer algo hipotético. Eu estou avaliando um barracão e esse barracão, ele tem 30 anos de idade, tá? Muito bem, tem 30 anos. Eu preciso usar o método evolutivo porque eu estou avaliando o todo, terreno e edificação. O terreno eu consegui amostras, fiz pelo método comparativo e deixei ali, terreno, o valor do terreno. Agora, eu preciso avaliar a edificação, certo? Como ele tem 30 anos, eu vou usar o CUBE, custo unitário básico de galpão industrial, que é o GI, que tem lá no CUBE de cada estado. Aí você vai ver o mês que está ali o valor e você vai chegar no valor ali do CUBE. E você vai agora precisar, você chegou lá no valor, muito bem. Só que você agora precisa depreciar esse valor. Por quê? Porque o CUBE é para construção nova. E como que eu vou depreciar? Então, eu vou usar um valor hipotético para explicar para vocês como é, tá? Nós usamos para chegar na primeira coluna, que eu expliquei da tabela de Ross-Heideck, a regra de 3. Então, eu vou colocar aqui no quadro para vocês para tentar ficar um pouco mais didático, certo? Então, assim, se a vida útil de um barracão, que é o que eu vou explicar para vocês, que existe a tabela de Boreal e existe uma vida útil dos imóveis, mais ou menos, o barracão são 70 anos. Então, vamos lá. Se o barracão é 70 anos, tá? De vida útil, aqui, 70 anos. Então, isso aqui é o 100% dele, tá? 100%, que é os 70 anos, que é a vida útil dele. Só que o meu barracão já tem 30 anos. Ele já tem 30 anos, tá? Ele já tem, eu preciso descobrir quantos por cento que ele já viveu da vida dele. Então, seria o X que está aqui, tá? O X. Então, eu vou fazer a regra de 3, né? Alguns já fazem direto, vou fazer de forma bem simplificada aqui e bem minucioso, vai entender. Então, eu vou fazer o 30 vezes o 100, tá? Que está ali. E vou fazer o 70X, que eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir qual é a idade que ele já viveu. Então, 70 vezes X. Então, vamos lá. 70 vezes X, são 70X, que é igual aqui, 30 vezes o 100. 30 vezes o 100. Estou fazendo de forma bem, bem didática, assim, sabe? Bem, para vocês entenderem. Aí, 70X é igual, 30 vezes 100, 3.000. 3.000. Muito bem, parei no 3.000. Agora, eu vou fazer o X aqui, que é igual a 3.000 dividido por 70. Por quê? Porque é o 3.000 aqui que sai o resultado, dividido pela idade, a idade máxima, a vida útil do barracão. Então, 3.000 dividido por 70 aqui, vai dar 42,86, tá? Então, esse número aqui é o que equivale que está na tabela, na primeira coluna, tá? Na primeira coluna. Eu cheguei nisso aqui. O barracão, a vida útil dele é 70 anos. O meu já tem 30 anos, significa que ele já viveu 42,86% da vida útil dele, tá? Então, na tabela, não tem o 42,86. Eu vou no mais próximo, que é o 42. Muito bem, eu já encontrei o número da primeira coluna. Aí, esse meu barracão, ele tem 30 anos, ele está deteriorado, ele foi muito largado. Pelas fotos, eu vou fundamentar isso pela minha vistoria. E eu vou perceber que ele está muito acabado mesmo. Então, bom, pelo meu olhar, esse barracão, que o Ross e o Heideck criaram essa tabela aqui, eles fizeram de A até H, se é regular, se é reparo simples, se é reparo importante. Então, eles têm, assim, o fundamento aqui pra colocar de letra A até H a situação do imóvel. E eu, pela minha vistoria e pelas fotos que eu estou provando no meu aldo a situação do imóvel, eu vou usar a letra F. Então, eu vou na 42, vou até a letra F. Ou seja, 53,1. Significa que eu vou depreciar meu imóvel em 53,10% porque ele está nessa situação. Então, não é a professora Silmara Gotardi que está depreciando 53,10%. É a tabela que trouxe isso pra mim. Eu fiz cálculo. Além do meu olhar, além da minha visita, além das fotos que eu estou comprovando, eu usei uma tabela, né? Usei primeiro o CUBE, depois eu vou depreciar, depreciar, mas usando cálculos. Então, eu estou indo pra uma lógica, tá? Então, eu estou fundamentando o que eu estou depreciando. Não é só eu que acho isso ou aquilo. Por isso que a tabela, ela nos ajuda pra fundamentar o valor que nós estamos encontrando aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro pra vocês. E qualquer coisa, pode me chamar aí que estou à disposição pra tirar as dúvidas e pra poder também falar um pouquinho mais sobre essa situação, né? Porque, às vezes, a gente pega meio de surpresa. Nossa, agora tem que avaliar a edificação. Como que eu vou fundamentar essa depreciação? Então, tá aí uma dica pra vocês, tá? Pode não ser a única verdade, mas é uma forma que, certamente, você vai estar seguro do que você está fazendo. Pessoal, bom trabalho. Desejo sucesso pra cada um de vocês.